A fulana fofogueira acabou com a minha vida Perdi tudo que eu tinha, agora eu quero é puta minha Não importa o que tu diga, eu não vou mais voltar O LK tá solteiro e ninguém vai te segurar Caiu no ouvido da minha dona, porra Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciglana A ciglana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa, sem grana Com joguei nada, caralho A fulana falou pra ciglana, a ciglana contou pra Bertana Que caiu no ouvido da minha dona, agora tô sem carro, sem casa, sem grana Você falou pra fulana DJ LK, lança a paela É Mr. John, Peter Ferraz, tá ligado DJ LK, lança a paela A fulana fofoqueira acabou com a minha vida Perdi tudo que eu tinha, agora eu quero é putaria Não importa o que tu diga, eu não vou mais voltar O LK tá solteiro e ninguém vai te segurar Caiu no ouvido da minha dona, porra Você falou pra fulana, a fulana falou pra sem grana A tigrana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra sem grana A tigrana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra sem grana A tigrana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Eu te falo pra Fulcana Tana, 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 Tana Eu te falo pra Fulcana A fulona falou pra Cegana A Cegana contou pra Bertana Que caiu no vidro da minha dona Agora você caiu com cara sem cana Eu te falo pra Fulcana Tana, Tana, Tana Tana, Tana, Tana